Olá a todos, aqui é Márcio Balda da Infusado.com.br, vou falar rapidamente sobre esse termostato que é da Toshiba E-Studio 166, que obviamente é uma impressora, ela é compatível, esse termostato é compatível com outros modelos, mas aí a gente vai deixar na descrição do anúncio e do vídeo os modelos compatíveis, então ele está em perfeitidade de funcionamento, ele está dando ele está cumprindo a sua função que seria a parte de impedir a passagem da continuidade que quando aumenta muito calor ele acaba abrindo, é como se fosse um fusível no caso, só que nesse caso aqui é para o extremo calor, eles vão todos ter bastante sinais de uso, isso vocês vão ter certeza que vai estar nas peças, porém eles vão estar funcionando, tá ok? Qualquer dúvida, entre em contato conosco que eu vou estar respondendo prontamente, muito obrigado, até mais e fui!